Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Meu vídeo de hoje é Espionando Ailu. Esse é um shipper aqui do canal que vocês gostam muito aí, né? Que vocês shippam muito. Mas assim, nada nunca rolou entre os dois. Só que a gente tá notando uma aproximação muito forte de Ailu. Muito forte. Gente, ontem, ontem, quem me acompanha nos stories, viu que ontem eu postei um story, olha aqui, ó. Flagra Ailu. Olha aqui os dois deitados, gente. Os dois deitados. Olha aqui, abraçados, abraçados. Olha lá, abraçados, gente. Então assim, eu resolvi fazer um vídeo espionando eles hoje, o dia inteiro, espionando eles. Eu tô até falando um pouco baixo porque eles estão ali no quarto de hóspedes, se eu não me engano. Eu acho que eles estão lá. Porque aqui só tá o Gênero do Mão. Eu passei por aqui e vi o Gênero do Mão e vim aqui gravar com vocês. Porque eu falei assim, gente, eu tenho que gravar esse vídeo pra gente espionar junto. Mas tá errado. Pode ser que o Luiz esteja lá pra cima, a Ailu, sei lá pra onde. Nós vamos procurar eles. E vamos ficar espionando o dia todo eles juntos. E eu vou pedir, eu vou perguntar a opinião também do Gênero do Mão, o que eles acham. Porque não sou só eu não, gente. Não sou só eu não. Entendeu? Eu tava comentando com o meu irmão isso. A gente falou assim, vamos ver essa história a fundo. Vamos nessa. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a baratona na Camila Loures. Tem uns três vídeos por dia. Meio-dia, quatro horas, sete e meia. Sábado, domingo, um. X, terça e sexta. Então bora chegar em 14 milhões no canal. Então manda pra geral. Converta um amigo seu aqui pro canal Camila Loures. Vamos lá, vamos conversar agora com o Gênero e com o Dumont. Ó, vocês estão aqui no meu reunião? Vamos lá de barra? Essa hora começando a ser muito dinheiro. Gente, seguinte. Eu quero a opinião de vocês sobre uma coisa. O que vocês estão achando sobre Ailu? Eu acho 100% real. Pra mim, no coração dos dois. Ele tá aproximando de Mário, tá próximo? Tá estranho, tá estranho isso. Ele não brigou com você hoje? Brigou, brigou filho, porque no meu colar tava escrito Aila. Mandou eu arrancar. Porque esse presente aqui foi de um inscrito lá de Portugal que me deu pra eu entregar pra Aila. E aí o Gênero viu e pegou, porque ele gosta de correntinha. Mas eu uso assim, com a Aila de lado. Aí eu estava pra frente, ele falou o que que tá inscrito Aila pra frente? E veio pra arrancar o colar de mim. Real, gente, real. O que mais deixou evidente foi que quando a gente gravou aquele vídeo lá, velho, gente, a gente gravou um vídeo. A gente gravou um vídeo. Se você não assistiu, assiste aí no canal. Que foi o Detectando Mentiras na Família Loures. Aí perguntou pra Aila assim, Ailu é real? E o Luiz, pro Luiz, né? O Luiz falou, não. Deu mentira. Ou seja, é real? Aí perguntando pra Aila, Ailu é real? Ela falou, não. Deu mentira, ou seja, é real, velho. E eles ficaram muito sem graça. Eles fizeram, tipo assim, ó. E aí ela também falou um negócio. Foi, ela entrou na discussão lá. E tipo assim, falaram que o Luiz tá pegando outras meninas. Foi, ele falou assim, como que ele é meu? Como que ele é meu sendo que ele pega outras meninas? E aí, muitos de vocês nos comentários falaram exatamente isso. Eles falaram assim, aí Luiz, para de ficar com o Geral. Olha, acorda, olha ela aí do seu lado e tal. Tudo mais e tal. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Sabe qual foi o ponto que me deixou assim? Eles querem pelas duas partes. Nessa hora que ela falou isso dele. E depois quando ele chegou, eu falei assim, não. Se der não, a gente namora então. Já ajoelho e faço pedido. Foi, 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 foi. O negócio, gente, é que eu acho que tipo assim, os dois vão ser orgulhosos o suficiente para ninguém falar, entendeu? Ninguém falar. Não sei, não sei. Sabe o que que pega, gente? Esses edits seus. Esses edits seus que acabam com a saúde mental nossa, entendeu? É isso, é esses edits seus. Enfim, e aí eles estão vendo muitos edits. Porque outro dia eu cheguei assim, falei assim, velho, tem um edit muito bom seu e do Luiz. Quando eu fui mostrar, ela falou, já vi. Eu já vi. Chorei. O outro chorou. E aí? Não, isso eu não lembro, não. O outro chorei, chorei vendo. Eu ainda falei, chorei. Enfim, e o Luiz também vê edit, porque, gente, é impossível essa merda não aparecer para a gente. Eu não entendo por quê. Eu não quero, eu não quero. O outro dia aparece. O outro dia aparece, entendeu? Enfim, mas o negócio agora é o seguinte, nós vamos espionar eles. Nós vamos espionar eles. Vamos ver onde eles estão nesse exato momento. Porque se vocês não estão aqui, vocês devem estar rindo. Vamos ver. Vamos. A janela ali dá para ver alguma coisa? Ih, gente, eu estou vendo um pé lá. Estou vendo um pé lá. Só que aqui eu vou ter que ir com o celular. Eu vou ter que ir com o celular escondido, tipo. Olha isso! Olha! Olha, gente, eles aqui. A gente está aqui vendo o que as pessoas estão fazendo a Manson Loures aleatoriamente. O Dumont estava comendo. Olha só, né? O Jean estava jogando. Eu nem sabia que ele jogava. Jogou o quê? Você nem jogou? É, exatamente. Bate o meu joguinho de completar o copo. Sabe qual é a copo certa? E vocês estavam conversando fiat. A gente estava discutindo, porque ele estava dizendo que eu fiz a treta e eu não estava falando assim, não. Ah, entendi. Você está perturbando, gente. Está perturbando. Hora de tomar café, gente. Hora de tomar café. Gente, eu tive que enganar. Eu tive que falar que eu estava vigiando a galera na Manson Loures, porque ela viu a câmera. Que me agatha, que me agatha, que me agatha. Uma coisa que eu quero é ver se eles iam sentar um do lado do outro. Não é que sentaram junto. Não é que sentaram junto. Gente, eu tomei café e vim pra cá pra falar com vocês. Muito sus. Tipo assim, não, beleza. É normal você sentar do lado de um amigo pra conversar e tudo mais. Mas vamos espionar mais durante o dia, tá? Toda situação suspeita, eu fico pra vocês. Gente, a gente começou um vídeo agora que é o vídeo de resistência. Última a sair do sofá. Ou vai sair no canal ou já saiu. E os dois estão com a mesma blusa. Eu não entendi nada. Sabe aquele negócio de casal? Olha lá, gente. Olha lá, gente. Família, família. Olha, ontem eu não gravei mais porque não teve mais nenhuma situação que tipo, nossa, tem que gravar. Até porque a gente parou de gravar logo depois ali. Tipo, foi bem cedo que a gente parou ontem. Mas hoje já tem uma situação, velho. A Aila tá ali vendo o Luiz jogar, velho. Nada a ver. Vambora. Vamos continuar o vídeo. Jota, você é idiota? Sai, Jota. Eu te pergunto. Você é idiota? Não, não. Ah, então tá bom. É só o corte que é. Você atrapalhou os dois sozinhos despedindo aqui. Uai, mas eu já tava pegando as coisinhas. Ai, tinha que ter saído, né? Eu ia ficar sós. Que rola. Eles estavam despedindo sozinhos os dois e você aqui. Fazeram o quê? Despedindo também. Despedindo. Tchau, Pátia, Laila. Tchau, Lu. Pô, velho. Eu acho que eles estavam um climão abraçando. Você viu? Eu vi um abraçamento gostoso mesmo. Gente, estamos aqui no terceiro dia de gravação de Luiz e Aila. E eu vim aqui pra filmar pra vocês que tá um do lado do outro, gente. No meu sofá. Eu vou chegar filmando escondido. Casal vindo, casal vindo. Eles só andam juntos, gente. Só andam juntos. Gente, Ailu na final do jogo. Ganhou ela! Ganhou! Gente, tá na hora de contar pros meninos que eu fiquei espionando eles durante dois dias e meio. Vamos lá. Gente, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês dois. O quê? Eu estava espionando vocês por dois dias e meio. O quê? Dois dias? Dois dias e meio. Não, eu fui na casa de vocês. Ah, tá. Graças a Deus. Achei que vocês estavam lá no meu banheiro me gravando. Não. Que susto. Não, eu estava espionando vocês aqui. Mas vocês, a família Loura toda? Vocês dois. Ai, Muna. Ai, Lu. Você não veio trabalhar, safada. Tô zoando. Tava passando mal. Não veio. Tanto que só veio, só conversou eu, Dumont e Jean. Eu vi essa caçada. É. A gente viu cenas como Luiz proibiu o Jean de usar colar. É. Escrito o Ayla. É. A gente viu cenas deles abraçados. Dois no quarto. Etc. Faz um copilado aí, edição, dos melhores momentos com uma musiquinha romântica no fim. E por isso eu estou aqui com vocês dois pra falar. E aí? Que dica o namoro fez? Só falta o pedido. O pedido, não é isso? Só falta o pedido. Só falta o pedido. Só falta o seu pedido também. Bom, antes deles falarem, deixe o like, inscreve no canal e ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo se perder ou passar a maratona em Camila Lourdes. Temos três vídeos por dia. Três vídeos. Sábado e domingo. X. Nesse sexto. Bora chegar com as milhões do canal. Então anda por geral. E já que a Glenda não estava aqui, na verdade, eu vou perguntar pra Glenda primeiro. O que você acha, Glenda de Jair? Ué, gente, o Chiffer, ele, né? A gente shippa. Então vamos ver o que eles vão falar. Mas eu como irmã mais velha e como amiga do Luiz, aprovo. Oh! Ela aprovou. Ela aprovou. Ela aprovou. Eu aprovo. também. Do qual você aprova? 100%. Eu sou Ainu. Eu sou teen Ainu. A prova do Gemou também. Gemou. Gente, a gente é só amigo. Gemou. A gente é só amigo. A gente é só amigo. O Marco, companheira. A mão, olha. A mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a gente. Não. O que é que é que é? Não. O que tem? Pode ser? Não, não. Não, não. Não falou assim não, Su. Coloca a mão. Ele falou assim, ó. Ah, tá. Entendi. Não foi assim que você falou? Ah, você falou assim? Eu entendi, eu sigo, eu entendi. Eu sigo, eu entendi.